Ah, eles chegaram. Você pôs as suas coisas na mala, pegou a comida, a mamadeira e as coisas da bancada? Bom, é melhor pôr a Scarlett na cadeirinha. Ela vai acordar. Ela vai acordar mesmo quando se sentar na cadeirinha? Eu e o pai da Scarlett, o Shaden, nos conhecemos quando eu tinha 12 anos e ele 13. Mas a gente só namorava oficialmente há umas duas semanas, quando eu engravidei. O Shaden foi incrível durante a minha gestação. Assim que a gente descobriu que eu estava grávida, duas semanas depois ele arrumou um emprego. Ele adorava me ver grávida e sempre me fez sentir bem com relação à minha barriga, tipo, me dizendo que eu estava linda e me dando muito, muito apoio. Oi. Oi? A Scarlett está dormindo. Ah, ótimo. No momento. O Shaden e eu terminamos há uns quatro meses. Logo depois que a gente terminou, ele acabou sendo preso por violar a condicional. Ele não vê a Mina e a Scarlett por provavelmente uns três ou quatro meses. Sua acne está voltando. Ah, valeu. É, meu mal. Que cê p***a isso? É, meu mal. Só estou dizendo, tipo, tinha sumido. E aí... Legal. Eu não estou dizendo que está feio. Meu nome é Shaden e eu tenho 18 anos. Antes da Lexus e eu terminarmos, eu descobri que ela estava me traindo com uma garota. Eu não acho que ela seja bissexual. Eu acho que ela só está experimentando. Eu espero. A Lexus nunca virou para mim e me disse alguma coisa boa sobre a vagina dela. Então, por essa eu não esperava. Eu comecei a sacar quando ela passou a dizer que estava tendo um sonho ou sonho sobre ficar com garotas e tal. E eu sendo homem, pensei, c***a, que demais. Aí ela acabou ficando com alguém realmente. E eu preferia que ela tivesse me largado mesmo. Ah, oi, bebê. Não parei para pensar nenhuma vez no fato de que eu ficar com outra pessoa afetaria o Shaden. Eu estava tão preocupada com os meus sentimentos pela Lily que não me importei com os dele. É um saco porque eu teria ficado arrasada se fosse comigo. Então, pensando melhor agora, eu vejo ao... Ele se magoou. Não posso mudar. Não posso voltar atrás e mudar tudo. Mas eu posso tentar melhorar a situação e... Não fazer isso de novo. Tem que trocar ela. Para de gritar comigo. Eu não estou gritando. Estou dizendo para segurar ela. Ela está chorando. Oh, meu amor. Está tudo bem, bebê. Claro que eles tiveram vários problemas e eu não acho que eles resolveram esses problemas. Acho que só o tempo vai dizer... Sabe, se o Shaden mudou, se a Lexus mudou, Seja lá o que for que rolava entre eles. Acho que a Lexus realmente gostava da garota. Mas eu pensei, tanto faz isso. Entendi. O... Que você é. O que você não me importa. Não me interessa. De um jeito ou de outro. Desde que você seja feliz. E agora o Shaden voltou. Ele só tem que se concentrar em ser em paz. Acho que ela deveria ser a coisa mais importante. A prioridade. A número um. E não essas babaquices adolescentes. Ela estranhou. Oh, bebê. Você quer mamãe? O meu relacionamento com a Kelsey é bem... É. Eles nem conversam. A gente nem conversa. Eles só meio que... A gente só se tolera porque ela é minha... A avó da sua filha. É, a avó da minha filha. Eu nem sei se ela me odeia, mas eu não a odeio. Eles precisam lidar um com o outro, então precisam superar esse lance que tá rolando entre eles. O casaco dela tá no seu quarto, mãe? Acho que sim. Acho que tá na minha cama. Você é boba. Oh, meu amor. No momento eu não tenho nenhum tipo de relacionamento com o Shaden. Desde que eles terminaram, eu ouvi coisas que, sabe, me tiraram... Me tiraram do sério, me chatearam e... Agora eu não quero ter mais nada a ver com ele. Eu quero ter uma chance de criar minha filha, só isso. Eu não quero que outra pessoa determine de que maneira minha filha deve agir. Eu vou fazer tudo o que eu puder pra evitar que a minha filha engravide aos 15 anos de idade. Vou fazer de tudo. Eu acho que a Kelsey não fez tudo o que ela podia pra evitar que a Lexus engravidasse quando tinha 15 anos. Onde ele tá agora? Eu acho que você tá com raiva. É, isso vindo do moleque que engravidou a minha filha. Então tá. Prontinho. Querida, eu sei, desculpa. Temos que dar tchauzinho. Eu também não ia gostar de ficar aí. Assim que a Scarlet nasceu, eu e a Lexus começamos a brigar por causa das... exigências da Kelsey e tal. A Kelsey tava fazendo a Lexus se distanciar. Ela exige muito. Ela quer que... eu seja o homem... perfeito. E eu não poderia ser essa pessoa que ela espera que eu seja. Pegou a mamadeira? Eu pus... Peguei tudo. Tem uns dois potes de papinha. Mais alguma coisa? Pegou casaco, luvas? Peguei. Beleza. Acho que tu pronta pra voltar com o Shaden, porque sei que eu tô... mais madura e eu sei que eu sou forte e... eu amo o Shaden, sinto falta de estar com ele, é meu melhor amigo, é... é mesmo, tipo... a gente até briga, mas... a gente se dá muito bem. Eles acham que vão voltar e que vai ser tudo incrível. Mas eu não vou apoiar esse relacionamento da Lexus, não vou mesmo. J Gott... J Gott... Obrigado.